Hello there Mandalorianos e Mandalorianas, Obi-Wan foi um dos personagens mais importantes dentro da saga Star Wars, um Jedi poderoso, sábio e carismático. Portanto no vídeo de hoje irei te contar a história completa de Obi-Wan Kenobi, sua origem, infância, crescimento e como ele se tornou um dos Jedi mais importantes da galáxia. Vamos começar por sua origem, que é cercada de mistério. Desde sua infância, o jovem Obi-Wan se dedicou ao misterioso poder da força. Nascido no planeta de Steel Jon, em 57 BBY, o garoto foi introduzido à Ordem Jedi ainda quando era uma criança, onde seria criado e treinado dentro do Templo Jedi de Coruscant. Pouco tempo depois de sua introdução à Ordem Jedi, ele passou por treinamentos com o Grão Mestre Yoda antes de ser desigualizado como o Padawan do Mestre Jedi Qui-Gon Jinn. Durante seu tempo com Yoda, o menino aprendeu diversos ensinamentos inestimáveis e que levaria consigo para o resto da sua vida. Já sob a tutela de Qui-Gon, Obi-Wan encontrou uma figura paterna da qual ele respeitava e admirava plenamente. Qui-Gon era um homem nobre e sábio, bem versado nos caminhos da força e com um senso de humor afiado, algo que ambos compartilhavam. Seu Mestre o ensinou que havia força e nobreza no autocontrole. Algum tempo depois de ser designado para a Jinn, Kenobi e seu Mestre se envolveram em uma sessão de treinamento de Sábio de Luz, onde Qui-Gon parabenizou seu aprendiz por suas habilidades. Ambos viajaram pela galáxia enquanto treinavam, embarcando em missões de manutenção da paz, empreendimentos diplomáticos e encontrando mais do que uma outra aventura. Todas essas missões forneceram lições valiosas e ajudaram a transformar Obi-Wan no poderoso Jedi que ele um dia se tornaria. A última missão de Obi-Wan e Qui-Gon juntos provaria ser a mais perigosa de todas. Também transformaria o destino da Ordem Jedi, da galáxia e da própria força. Qui-Gon foi enviado para ajudar nas negociações de uma disputa comercial entre a Federação de Comércio e a República. Sendo assim, ele foi acompanhado por seu padawan. Porém, durante a missão, eles perceberam que caíram em uma emboscada e descobrem um complô que colocaria a Rainha de Nabu em perigo. Após tudo isso, eles conseguem escapar de Nabu e decidem parar no planeta desértico de Tatooine para reparar os danos de sua nave. O planeta estava fora do controle da República e era repleto de escória, vilania e criminosos. Lá, eles conheceram um garoto chamado Anakin Skywalker. Obi-Wan estava cético em relação ao fascínio de Qui-Gon pelo garoto, mas a criança era sensitiva na força e muito forte por sinal. A confiança de Qui-Gon na força o fez perceber que não era um encontro casual. Ele tinha o dever de dar ao garoto o treinamento adequado que um Jedi merece. Paralelamente a isso, ambos começaram a sentir uma grande perturbação na força, quando em seguida um misterioso inimigo começou a perseguir seus passos, atacando a dupla de Jedi em Tatooine e provocando a fuga de Obi-Wan e companhia. Após seu retorno a Coruscant, Qui-Gon e Obi-Wan foram diretamente ao conselho Jedi para relatar sobre o misterioso inimigo que Jim acreditava ser um Lord Sith. Depois de ser informado sobre o que fazer em relação a ele, Qui-Gon discutiu sobre Skywalker com o conselho, acreditando que ele era o escolhido da profecia. No entanto, o conselho determinou que o menino não seria treinado. Apesar disso, Qui-Gon persistiu dizendo que ele treinaria o garoto como seu padawan, apesar das restrições do código Jedi. Kenobi insistiu que estava pronto para enfrentar os testes Jedi, e seu mestre concordou. Em vez de discutir mais o assunto, Mace Windu enviou a dupla de volta para Nabu para proteger a rainha e também como uma tentativa de atrair o misterioso Sith. Depois de retornar a Nabu, Jar Jar Binks localizou os Gungans e Amidala revelou ser a verdadeira rainha. Ela implorou ao chefe Nas para que eles os ajudassem na luta contra os exércitos de droides da Federação do Comércio. O líder Gungan concordou em lutar contra os droides como uma distração, enquanto as forças da rainha entrariam em Tid e capturariam Newt Gunray. No entanto, eles logo encontraram Darth Maul mais uma vez e se envolveram em um duelo. Durante o embate, Kenobi foi separado de seu mestre e forçado a assistir Maul eliminar Qui-Gon Jinn. Então, quando surgiu a oportunidade, Kenobi atacou o Sith com raiva. Maul ganhou vantagem derrubando Kenobi em um poço, onde ele agarrou em uma peça antes de cair para sua morte. Maul aproveitou a oportunidade para chutar o sabre de luz de Obi-Wan no poço. Apesar de sua situação, Kenobi foi capaz de usar o sabre de luz de seu mestre para cortar o Sith ao meio, cujo corpo caiu no poço e possivelmente causando sua morte. Obi-Wan então correu para o lado de seu mestre e prometeu a Qui-Gon que ele treinaria Anakin Skywalker. O Conselho Jedi concedeu a ele o título de Mestre Jedi, que mesmo relutante, concordou com o treinamento do garoto. Anakin se tornaria então o padawan de Obi-Wan e os dois se tornariam tão próximos quanto Qui-Gon e Obi-Wan haviam sido um dia. E se você tá curtindo esse vídeo, então deixa aquele like pra ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars. E se é novo por aqui, se inscreva no canal pra ver mais vídeos como esse. Dez anos se passariam até que ambos se reencontrassem com Padme. Durante esse período, a conexão e a amizade entre Mestre e Aprendiz só cresceria, passando por diversas missões, como em Gleon Selmy, Carnelion IV e Dalenor. Em 22 BBY, a dupla se reuniria com a agora senadora Padme Amidala, depois de um atentado contra sua vida, fazer com que ambos fossem designados para protegê-la. Obi-Wan seguiu sua intuição e chegou até o misterioso planeta de Camino, um mundo aquático pilar dos melhores clonadores da galáxia. Lá, ele descobriu um exército de clones totalmente desenvolvido em segredo para o uso do governo galáctico. O exército clone se tornaria uma grande ferramenta para a Ordem Jedi nos próximos anos, e também seria o motivo de sua queda. Embora os Jedi ainda ficassem situados em Coruscant, Obi-Wan e Anakin muitas vezes se aventuraram fora do mundo para realizar missões por ordem do Alto Conselho Jedi, assim como Qui-Gon Jinn e Obi-Wan haviam feito anos antes. De repente, essas missões eram mais importantes do que nunca. A descoberta de Obi-Wan de um plano para derrubar as tradições de democracia e paz da República Galáctica levou a uma guerra total que se espalhou por toda a galáxia. Heróis tendem a surgir em tempos de crise, e foi justamente durante as guerras clônicas que Obi-Wan realmente se destacou. Subindo ao posto de general e ganhando um assento no Conselho Jedi, Obi-Wan comandou tropas usando sua brilhante mente tática para enganar e derrotar seus inimigos. Ele também nunca teve medo de estar no campo de batalha, ao lado de seus companheiros clones, tendo o comandante Cold como um de seus maiores aliados nesse período. Ele era, afinal, um dos mais habilidosos espadachim de toda a ordem Jedi. Suas façanhas durante as guerras clônicas o tornariam em uma lenda. O general Kenobi venceu inúmeras batalhas com brilhantismo e habilidade, mas nem sempre ele poderia conter a grande onda que se formava no lado sombrio, subindo cada vez mais rápido, durante uma era de guerra e traição. Ao longo de sua vida, Kenobi também sempre teve um afeto muito grande por Satine Kryze, uma mandaloriana, gerando até muitas teorias se Kenobi teria um filho com ela. Apesar de tudo isso, Satine foi morta na frente de Kenobi. Um verdadeiro teste para a fé do Jedi no lado da luz, e junto com Qui-Gon Jinn representou talvez uma das maiores perdas para esse Jedi. Com o passar do tempo, Anakin começou a mudar. Sem o conhecimento de Kenobi, ele estava sendo lentamente seduzido para o lado sombrio, e quando Obi-Wan percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Em uma jogada magistral e malévola do senador Palpatine, o exército clone foi ordenado a se voltar contra os Jedi e executá-los. Eles foram brutalmente eficazes, e os Jedi quase foram extintos. Culminando no duelo entre mestre e aprendiz, no planeta vulcânico de Mustafar, o épico embate entre os dois foi feroz e com um desfecho trágico, com Obi-Wan cortando as pernas de Anakin e o deixando para morrer. Embora Obi-Wan tecnicamente tenha ganho essa luta, dentro de seu coração havia apenas o sentimento de derrota. Ele havia perdido todos seus companheiros Jedi, seu padawan e seu melhor amigo. Ao retornar, Obi-Wan foi surpreendido com a notícia de que Padme tinha dado à luz a gêmeos, um garoto chamado Luke e uma menina chamada Leia, tudo isso seguido pela morte de Padme. A queda da república e o nascimento dos gêmeos tornaria o universo um lugar muito perigoso para esses dois bebês inocentes. Sendo assim, foi decidido que Luke e Leia deveriam ser separados por sua própria segurança e criados com novas identidades. Leia foi enviada para ser criada como uma princesa por Bail e Breha Organa em Alderaan. Já Luke foi enviado por Obi-Wan para a terra natal de Anakin, Tatooine, onde ele seria criado por parentes de Shmi Skywalker como um simples fazendeiro de umidade. Obi-Wan se prontificou a ficar em Tatooine e vigiar o garoto, e quando o momento chegasse, o entregaria o sabre de luz de seu pai. Sendo assim, Kenobi assumiu o papel de um eremita em Tatooine, escondendo sua verdadeira identidade de qualquer um. Ele manteve um olhar atento em Luke, especialmente quando a sede de aventura do garoto cresceu. Obi-Wan tornou-se uma espécie de anjo da guarda, salvando o menino do perigo quando necessário e depois voltando para sua reclusão. O velho Jedi continuou seu próprio treinamento, meditando sobre a força e aumentando seu próprio poder e sabedoria. Mesmo em Tatooine, no canto mais distante da galáxia, os problemas ainda encontravam o ex-general. No entanto, nenhuma ameaça foi maior ou mais inesperada do que a aparição de seu velho inimigo Darth Maul no planeta. Ambos travaram um duelo cheio de significado, e eu já entrei em mais detalhes nesse vídeo aqui. Tempos depois, ele voltou para proteger Luke de longe, mas a chegada do droide R2-D2 mudou tudo. Nele, estava uma mensagem enviada por Leia, implorando por sua ajuda. Isso desencadearia o chamado de Luke para a aventura e sinalizaria que era hora de Obi-Wan retornar ao panorama galáctico, tornando Obi-Wan um mentor para Luke, ensinando-o tudo o que ele havia ensinado a seu pai, e ambos embarcariam em uma grande busca para trazer paz à galáxia mais uma vez. Obi-Wan teve seu fim após um duelo contra Darth Vader, onde ele mesmo se entregou à força, pois sabia que dessa maneira conseguiria guiar Luke no caminho da luz. Ao longo dos próximos anos, o Jedi apareceu diversas vezes como um fantasma da força, auxiliando e aconselhando Luke em sua jornada, que culminaria no retorno de Anakin ao lado da luz e na destruição de Popatini e seu império galáctico. De qualquer maneira, ao longo da saga Star Wars, Kenobi treinou dois dos mais poderosos usuários da força que já existiram, salvando inúmeras vidas com habilidade e astúcia, e participou de batalhas que alteraram o curso da galáxia. Apesar de seu profundo conhecimento na força, ele nem sempre foi capaz de salvar aqueles que amava do lado sombrio, mas a força opera por caminhos misteriosos e a jornada sinuosa de Kenobi é com certeza uma das partes mais importantes em Star Wars. Essa foi a gloriosa, trágica e inesquecível história de Obi-Wan Kenobi. E aí, curtiu conhecer mais sobre o Mestre Jedi? Então não esquece de deixar aquele like e se quiser ver mais vídeos de Star Wars, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto